Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? A Bíblia diz que chegariam tempos em que não suportariam a sã doutrina, teriam comichões coceiras nos ouvidos, porque não aceitaria a palavra, não aceitaria a sã doutrina, a palavra da verdade. Haja visto que doutrina nada tem a ver com usos e costumes. Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina é tudo aquilo que te ensina a viver de acordo com a Bíblia. Isso é doutrina bíblica, o que te ensina a viver a verdade do Senhor. E por que eu estou dizendo isso aqui? O profeta, o pastor, não sei se ele é pastor, mas o pregador, o ministro da palavra, David Rohr, acho que é David Rohr que fala, não sei pronunciar direito o sobrenome dele. Ele foi expulso da Adebrais por pregar, por revelar o pecado da igreja. Eu quero colocar esse vídeo aqui para você ver, quero colocar... Queridos, está muito forte isso aqui, é muito importante você ouvir isso aqui, porque nós vivemos tempos hoje onde os crentes, os que se dizem cristãos, não querem ouvir a palavra da verdade, não querem ser repreendidos, não querem ter o seu pecado revelado à igreja ou tocado por alguém que realmente prega a palavra de Deus. É sobre isso que vamos aqui falar. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal, a sua presença aqui é um prazer. Você que está aqui todos os dias, eu fico feliz demais. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos aqui analisar o que vai ser dito, vamos aqui analisar o contexto antes de você tecer alguma crítica ou algum comentário. Depois, se você gostar do vídeo, você pode dar o seu joinha, você pode se inscrever. E não esqueça, se você se inscrever, ative o sininho de notificação na opção toda. Se você já é inscrito, confira aí se está realmente ativado o sininho de notificação na opção toda. Assim você vai receber todas as notificações de vídeos que eu postar aqui. Aqui tem alguém da Adebrais, da Assembleia de Deus, Adebrais, Assembleia de Deus no Brás. Tem alguém aqui? Se tiver, você comenta que eu sou da Assembleia de Deus no Brás. Quero dizer que nada eu tenho contra a Igreja Assembleia de Deus no Brás. Não tem nada contra o Bispo Samuel Ferreira. Não tem nada contra essas pessoas. Eu sou Assembleia Ano, porém Assembleia Missão. Tem alguém aqui da Assembleia Missão? Fala assim, eu sou da Assembleia Missão. Eu congrego na Assembleia Missão. Se você ainda não comentou de que estado você está falando, comente aqui. Eu sou do estado tal. Aí eu vou saber também de onde você é, porque eu gosto de saber de onde vocês são. Amigos, vamos lá para o vídeo, para o que interessa aqui. O profeta que veio aí de fora para poder pregar no Brasil, já causou reboliço no Brasil. Ele foi convidado a pregar na Adebrais. E o que aconteceu? Veja esse pequeno vídeo aqui. O Senhor está dizendo Que a Igreja no Brasil precisa se separar da política. Separar totalmente. E focar no venho do Messias. E focar no venho do Messias. A missão da Igreja é preparar a nação para o venho do Messias. A missão da Igreja é preparar a Igreja para a vinda do Messias. E não é para preparar a Igreja para o governo. Para um outro governo. O governo vai virar e vão. O governo vai virar e vão. Haverá sempre mudança de governos. Mas o Reino de Deus dura para sempre. A igreja no Brasil. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. Botar para fora os falsos profetas. Profetas de dinheiro. Profetas do mundo. Profetas de profecias dulces. Tirem totalmente da Igreja. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Por que? Estão a mentir a Igreja. Precisamos preparar a Igreja para Jesus. Jesus morreu para a Igreja. Não prepara a Igreja para o outro governo. Não prepara a Igreja para o outro governo. Não prepara a Igreja para o outro governo. Não prepara a Igreja para o Reino de Deus. E o pastor, gente, que cancelou o segundo dia de culto de David Omer após dura palavra. Meus nobres, o renomado ministro não se calou diante da sua pregação. E afirmou que a Igreja no Brasil precisa se separar da política. Ele que é muito conhecido, gente, por suas pregações intensas e proféticas. E atualmente, gente, ele se encontra no Brasil para uma série de conferências. E diante de um duro discurso dele, que foi feito na Igreja Adebras Itapevi, na cidade de São Paulo, gente, o pastor Samuel Marcos, líder da congregação, decidiu cancelar o segundo dia do evento com o profeta. E a argumentação dele, gente, foi o duro discurso do profeta durante sua pregação. Principalmente uma dura crítica ao relacionamento que a Igreja Brasileira tem com a política. E ele também criticou bastante aos que se intitulam profetas do dinheiro. Eu só posso dizer que ele falou exatamente o que Jesus mandou. Presta atenção no discurso dele. O Senhor está pedindo arrependimento. Ele está dizendo que o tempo acabou. A Igreja do Brasil precisa se separar da política. A Igreja precisa preparar a nação para a volta do Messias, não para outro governo. E o profeta, meus amigos, fez um apelo para que as igrejas brasileiras retirassem os falsos profetas de suas congregações. Afirmando que eles estão mentindo para a Igreja. E que a Igreja precisa voltar ao seu verdadeiro propósito, que é pregar a verdade do Reino de Deus. Gente, ele foi muito bem recebido. A Igreja se levantou em adoração a Deus diante do discurso do profeta. E lembrando, gente, a Adebras é entranhada na política. E apesar de eles não pregarem a famosa teoria da prosperidade, eles sim são ministérios do mega-evento e são ministérios dos mega-caxês. Então, meus nobres, já dá para entender por que a agenda do profeta foi cancelada. E quem fez isso foi o pastor Samuel Marques. E foi uma situação muito estranha, porque ele não deu justificativa nenhuma e nem plausível. Do porquê a agenda do missionário no segundo dia estava cancelada. Por que será, né? Pode deixar sua manifestação aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Porque uma igreja curada e sadia espiritualmente tem que aceitar a verdade do Evangelho. E não selecionar o tipo de discurso. Apenas receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Manifeste-se. Muito bem. Você viu aí a explicação do rapaz aí. Eu vi esse vídeo e decidi trazer aqui para vocês. Você viu que ele foi cancelado de pregar na igreja por falar a verdade. Que a igreja deveria se dividir, se separar, se não misturar com a política. E também falou sobre os profetas do dinheiro, os profetas do PIX. Por que isso incomodou tanto esse pastor a ponto de ele cancelar? Com certeza, se cancelou deve ter tido apoio do bispo Samuel Ferreira. Haja visto que o Samuel Ferreira é o líder. O que incomodou tanto essas pessoas? O que ele falou tão de errado que incomodou a ponto deles cancelar o segundo culto? É o que a Bíblia nos revela. Que teriam comichões nos ouvidos. Que não suportariam a sã doutrina. Ou a palavra da verdade. Porque se Deus traz um homem de fora, um profeta de fora e diz. Isso aqui não está me agradando. Isso aqui está, na verdade, tirando a igreja da minha presença. A política, envolvendo muita política, se envolve muita política e acaba esquecendo o principal. A igreja tem que estar a par do mundo político? Sim. Nós somos cidadãos. Somos brasileiros e é cidadão. Então temos que estar a par. Agora você tirar o foco de Deus, o foco do governo celestial e colocar apenas os seus olhos no foco terrestre. Ou no governo terrestre. Você está levando a igreja a olhar somente para a terra. Deus chamou a igreja para um só propósito. Olhar para o alto. Quando você está olhando para a terra, você deixa de ganhar almas. Você deixa de povoar o reino dos céus. E quando ele fala sobre o profeta do PIX, os escândalos que estão acontecendo, nós podemos entender, queridos, que isso é uma realidade. Esses pastores cobram absurdos. Esses pastores são megalomaníacos. Eles gostam de coisas grandes. É o que está acontecendo no nosso país, nas nossas igrejas. São jovenzinhas aí de 16 anos de idade. Né, dona Vitória Souza? Que cobra aí 5, 6, 7 mil para poder anunciar a palavra do reino. Estão cobrando rios e rios de dinheiro para poder anunciar uma palavra. E quando vier alguém para poder falar da verdade, para poder anunciar a verdade, vamos expulsar esse cara do nosso meio. Vamos chamar ele de julgador, de fofoqueiro. Vamos chamar ele de invejoso. Porque assim ele vai calar a boca. Deixa nós ganhar nosso dinheiro em paz. Só que Deus está levantando pessoas para pregar a verdade. Deus está levantando pessoas que têm coragem de denunciar o pecado na cara do pecador. De denunciar a falcatrua de vocês, pastores grandões aí. Deus está levantando. Vocês vão tentar se esconder, mas Deus irá revelar tudo que está em oculto. Porque a igreja do Senhor vai passar por um tempo novo. Um tempo de avivamento. Um tempo de graça. Um tempo de renovo. Um tempo de restauração. Vai passar. Queira você, pastor, ou não. Deus vai tratar com a igreja. Quem não vai ser grande líder da igreja no Brasil ou não. Deus vai tratar com a igreja. E quem não se converter verdadeiramente vai passar pela moenda. Vai ser moído. Vai ser quebrado. Porque Deus quer mudança na igreja do Senhor. Não adianta expulsar profetas. Não adianta. Queridos. Tanto a imoralidade sexual que está acontecendo na igreja. São pessoas que vêm do seu próprio corpo para poder anunciar a palavra de Deus. Como assim? Pessoas que dormem. Mulheres que dormem com pastores, por exemplo, em troca de pregar na igreja desses pastores. Não estou dizendo que é o caso desse aí. Entenda bem. Mas se tanta coisa acontecer, nós precisamos sim de falar a verdade.